Separei isso aqui porque hoje eu pretendo usar. Comecei a assistir a euforia, gente, não tem como você não querer fazer as makes, né, cheio de preda. E hoje eu tô com uma coleção nova, coleção Mari Maria grega. A gente vai misturar o grego com a euforia e vamos ver o que vai dar. Gente, eu comprei essa paleta, que é a paleta Afrodite, que é da coleção Greek, Grécia, né, de Mari Maria. Comprei a paleta de iluminador e comprei algo que eu não... Sabe quando você quer muito uma coisa e você fala, ah, um dia eu compro, assim, nunca... Não sabe por que eu nunca comprei o pincel da Mari Maria e agora ela tá com novas cores e, cara, laranja. Olha que coisa linda! Olha, ele é todo metalizado aqui em cima, escrito Mari Maria no cabo e eu amei que ele tem as cerdas coloridas. Olha aqui como é macio. É sintético, né, ó. Dá pra você ver pelo brilho do pincel. Eu amava assistir ela aplicando base com aquele pincel. Dá muita vontade de aplicar base e a gente vai fazer isso hoje. Olha que legal! Eu comprei no site e aí de brinde me mandaram uma necessaire. Gente, o brinde... Eu gosto, assim, ó, de brinde que você vai utilizar, sabe? Tem marca que manda de brinde, tipo, uma caneta com a logo da marca, um boné pra você usar. Gente, eu gosto desse brinde, irmão, que aí vai se juntar com as outras 8.968 necessaires que tem aqui em casa. Gente, necessaire é um negócio muito gostoso de colecionar, porque você escolhe a necessaire que você tá no seu mood. Eu amei! Gente, ela é super responsável essa aqui. Então eu acho que quando vocês comprarem lá no site, vocês também vão ganhar essa necessairezona. Eu tô usando o Eye Primer da Visela. É um primer Mara pra olhos, que a gente tá fazendo, assim, em todos os vídeos agora, pra manter um padrão, né, gente? Pra gente testar os produtos sempre do mesmo jeito e conseguir avaliar eles bem. Tá gostando, Bob? Sim, gostei. E você tem cupom na Visela, tá? Ó, eu gosto do Bob porque ele é útil. É 15%. Gabi, 15, com o meu cupom, vocês ganham 15%. Vamos começar a deixar todos os nossos cupons na descrição fixo? Tem que fazer isso. Então já tá aí, galera, na descrição. Todo cupom que a gente tiver pra vocês comprarem com desconto vai estar aí. Show de bola. Eu tentei fazer uma vibe meio grega com esse cabelo, mas acho que não deu certo, né, gente? Essa roupa tá meio grega mesmo, principalmente esse bebê grego, tá vendo? Meio voante. Isso é grego lindo? Esse bebê aqui? Ah, sim. Esse aí não, eu tava mostrando o outro. Não sei se é grego, mas lembra a antiguidade, tá ligado? Deuses, né? Vamos falar dessa paleta. Ela custou, na base, gente, de uns 130 e pouco. Eu amei a embalagem externa, eu achei ela bem parruda. Quando eu digo parruda, você sente que é uma embalagem mais robusta. É uma embalagem forte, ela é toda cartonada, mas ela tem esses alto relevos aqui que eu achei maravilhoso. Atrás, você consegue ver todas as 12 cores das paletas. Então a gente tem 3 tons de azul, 1 tom brilhante dourado, tem 1 tom laranja, tem marrons, 3 marrons, rosa, preto e vermelho. É uma mistura muito boa, porque você consegue uma paleta básica, tipo assim, ó, você usa esses tons aqui, ó. Você tem tons neutros e você também tem tons coloridos. Então eu achei bem legal. E ela tem um espelhão aqui fora. Que drento, gente, olha só. É um espelho de qualidade? É, porque tem uns espelhos que te distorcem, né? Você vai ver assim, você vai lá, afina da língua. Tem uns espelhos que é daqueles de brinquedo, tá ligado? Sim, que não é espelho, é tipo um acrílico. E aí você vai se ver, você distorce toda, dá até dor de cabeça. Esse aqui é um espelho bom. Eu gosto quando o espelho é generoso, assim, ó, que você consegue se ver inteira. Mas eu vou falar, alguém usa o espelho de verdade das paletas? Eu não uso, porque eu preciso das duas mãos, porque eu tô gravando. Mas, tipo... Mas é útil, de verdade. Super, super útil. Você faz sua necessaire, você não precisa enfiar... Isso, alto suficiente. Você bota aqui o negócio, né, gente? Já vou falar pra você que se é seu primeiro vídeo, se inscreve aqui, porque, gente, a blogueira aqui precisa atingir os 1 milhão de inscritos, né? A gente tá parado faz uns 3 anos aí. Nada. Mentira, uns 2 anos. 1 milhão, né? Batei com 900 mil já. É. Não, parada até chegar no 1 milhão, eu tô querendo dizer. Gente, eu vou fazer um negócio, tá? Eu vi a Mari Maria, eu entrei lá no Instagram dela pra falar que make que eu posso fazer. Então, eu vou fazer uma make meio... Vocês vão ver, não vou falar. Beleza, galera. Suspense aí, velhinha. Pô, eu fiz um insert no braço e eu achei as pigmentações. Eu não sei, vai falar português. Muito boas. Muito pigmentada. Esse preto, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, como que faz um preto? Como chega num preto desse? Ó, vou passar o dedo aqui. Preto absoluto, né? Não, ultra, buraco negro, assim. Suga a sua alma. Olha isso. Nossa. É muito preto. Muito, muito, muito. E aí, nesse swatch, o que eu percebi? O azul é uma cor ingrata pra você usar. São poucos azuis que você vai conseguir usar sem manchar. Daí, eu fiz um swatch. O azul realmente, ele pigmenta bem na pele. Você tira, ele ainda deixa uma manchadinha. O preto também manchou, só que como eu passei um pano de novo, ele já saiu. Fica aí já dentro de vocês, certo? Vamos lá. Vou pegar um pincel durinho, porque a gente vai fazer um contorno com esse azul aqui, que é um azul bem vivo. Qual que é, ó? Esse aqui, ó. Com as clarinhas todos? Esse aqui do meio. Ah, tá. Ó, gente, eu gosto que a paleta, ela é... Ela vem bastante, assim, no pincel. E vou usar o espelho, tá? A gente vai contornar aqui o olho e vou dar batidinhas, porque eu não sei como que vai se comportar esse aqui, né? Olha, olha isso aqui. Jesus! Pra você fazer um delineado só com a sombra, vai ficar mara. Bom, é isso. Acabou o vídeo, né? Acabou. Não, eu vou arrumar, vocês vão ver. Olha, gente, pigmenta, assim, maravilhosamente bem. Impressionada. Aí, agora, a gente vai dar uma esfumada de leve aqui, ó, só pra ele ficar mais soft. Gente, muitíssimo pigmentada. Muito mesmo, assim. Mas, assim, no swatch já deu pra ver que o negócio é bom. Aí, agora, a gente vai voltar com esse primer, porque eu vou ter que recortar isso aqui. Tá vendo que ficou bom? Não, ficou perfeito? A gente tem que voltar com o recorte. Olha como ficou esse recorte aqui, perfeito. Já terminaria meio que aqui, não é uma vibe euforia. Bota uns brilhos, já era. Mas, agora, a gente vai usar este azul, que ele tem um tom mais... Não é metálico, não. É cintilante. Gente, que coisa linda! Olha como ele sai aqui, bom, bastante no pincel. Eu adoro isso. Aí, eu vou passar ele aqui, ó, bem no cantinho. Meu Deus! Isso aqui é loucura. Olha isso. Gente, pigmenta muito bem. Não dá de passar ele inteiro. Isso aqui eu vi a Mari Maria fazendo essa make lá no Instagram da marca. Aí, ela passa o azul em tudo, assim, e fecha aqui com o azul mais escuro. Fica maravilhoso. Mas, eu vou parar por aqui, porque agora eu quero usar mais cores. Mari Maria do céu. Olha. É um grande mulherão mesmo, né? Olha isso aqui. Quando sai muito, assim, o pincel, gente, eu fico feliz. E, assim, ela sai muito fácil. Tem umas sombras que você precisa raspar pra sair, né? Tem uns produtos compactados que você tem que raspar. Ó, a gente vai aplicando, assim. Daqui a pouco, a gente vai arrumar. Ai, tô gostando desses tons. Não é uma coisa grega? Vou meter esse rosa. Eu gostei desse rosa aqui, que ele é um tom mais queimadão, ó. Tá vendo? Vamos ver. Aí, ele dá uma misturadinha com esse azul, fica um roxinho. Olha como a sombra... Aqui, ó, ele não sobrepôs. Ele deu uma misturada, tá vendo? Ó, ficou um roxinho no meio. Ficou. Era pra sobrepor ou pra perguntar? Depende da forma que você aplica. Eu tô aplicando meio que esfumando já. Porque eu até quero esse degradê aqui, entendeu? Eu não quero que fique um negócio chapado. Então, é legal quando você tem isso daqui. Calma, gente. Eu sei que tá parecendo que não vai dar nada, mas vai dar alguma coisa. Eu vou botar o mais escuro. Olha a cor disso! Eles são bem parecidos, né? Não, não são, não. No olho ficou parecido. É. Mas... Aqui eles não são. Deixa eu fazer um swatch de novo. Pra mim, eles são, tipo, o mesmo tom, só que um é mais escuro e o outro é mais claro. Não é? Sim. É isso aí. É isso. Olha só. Não tá finalizado ainda, que a gente tem que passar base. Mas, ó, eu coloquei um pouco de laranja aqui. Usei um delineador em glitter. Usei esse da Ruby Rose. Gente, melhor delineador em glitter. Baratinho. Sério, pode comprar. Esse aqui é o Shine. Maravilhoso. E aí, ó... Gente, essa paleta é mara. E eu sei que vocês vão querer ver o preto. Vão querer ver uma make mais gaberelinhas. E eu vou fazer, então. Pra começar... Vamos de laranja, né, gente? Porque... Vai pros gaberelinhas. Vou passar esse aqui. Não, vou começar esse aqui. Olha isso aqui. É muito pigmentada. Muito, muito pigmentada. Estou aplicando ainda com o pincel de esfumar, tá? Temos aqui dois looks completamente diferentes. Com a mesma paleta. E quando eu falo pra vocês... Olha isso, gente. Você falaria que é a mesma paleta? Olha a vibe disso. Olha a vibe disso. Eu acho que isso aqui representa a Mari Maria. Ela deu um salto muito grande daquela primeira paleta que eu testei no último vídeo que eu fiz da Mari Maria. Que é a paleta roxinha com seis cores. Pra essa. Isso aqui representa a Mari Maria. Ela acertou em cheio nessa paleta. O único adendo é que eu quero testar mais o preto. Porque ele é muito preto. Só que eu senti que colocando aqui, ó. Ele não me entregou aquele ultra preto. Eu tive um pouco de dificuldade de deixar ele um preto, um esfumado bonito, assim. Eu tive que ficar, sabe, passando o pincel, assim. Mas assim, eu só fiz um cantinho. Ó, eu usei aqui pra fazer o delineado. Trouxe ele aqui nesse canto. E eu quero testar ele mais vezes pra ter uma opinião final sobre o preto. Agora, sobre as outras cores, meu amor, pode comprar sem... Sim. Amei. Paleta de milhões de reais. Mari Maria arrasou. Agora a gente vai fazer o quê? Gente, eu tô mais empolgada pra testar isso do que os outros produtos. Eu quero ver como que é. Eu tava até olhando pra esse pincel. A produção aqui tá atrapalhando, né? E eu acho que ele faz muito sentido. Porque o M da Mari Maria é um negócio todo de linhas retas, né? E eu acho que esse pincel triangular é pra representar o M de Mari Maria, será? Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que é isso, hein? Mas os outros pincéis de base não são assim? São todos assim. O primeiro pincel que ela lançou era assim. Mas todos os dela são assim? Acho que ela só tem pincel de base. São assim? São todos assim. E os outros de outras marcas? Não. Ah, então pode ser, né? Sim. O logo dela não tem um diamante ou alguma coisa assim? O logo dela é esse aqui. Ah, eu acho que é o logo dela, né? É coroa, né? É uma coroa. Eu acho que faz total... O logo dela é basicamente M's. São M's, aham. Então, mostra aí o exemplozinho de frente. Gente, esse é o pincel clássico da Mari Maria, né? Ela começou lançando maquiagens, lançando este pincel. Maravilhoso. Agora eu vou usar a base da Drid, porque é uma base boa de espalhar. Eu quero ver como que esse pincel vai espalhar essa base. Vou misturar aqui a cor 2 e 3. Já teve vídeo da Drid, inclusive, né? Já. Usando essa base, viu, gente? De primeira impressão, eu senti que o pincel sugou toda a minha base. Que essa base, ela tem uma cobertura muito boa. Eu vou fazer de outro jeito. Vou passar aqui e vou espalhar com o dedo antes de passar o pincel. É que também é uma base, gente. É uma base fluida, né? É uma base líquida. Desse lado eu vou passar outra base, mas ó, a base tá toda aqui no pincel. A gente tem que avaliar que é uma base muito líquida também, né? A base da Mari Maria, ela é assim ou não? Não, ela é uma base cremosa. Ah, então é basicamente pra usar a base dela, né? Vai funcionar. Ah, eu compro um pincel pra usar com todas as bases, não vou usar só com uma. Não, assim, eu tô falando, a dela vai funcionar. É, eu vou usar com a base dela pra gente ver. Porque assim, é muito doido porque eu usei com esse pincel aqui, da RK, que é maravilhoso. Não sugou. Deixou a cobertura... Bru, faz um favorzinho, pega do último vídeo e deixa aceleradinho pra galera ver aqui eu aplicando a base da Drid com outro pincel. Aí vocês conseguem ver a diferença. Realmente, eu senti que sugou bastante minha base. Mas agora eu vou pegar outra base e vou passar aqui desse lado. Vou usar a Cover Up, a última base da Mari Maria. Gente, que inclusive também tem vídeo dela. Quem quiser assistir, fique à vontade. Que eu fiz uma resenha, um teste. Sujei minha blusa. Gente, tirar a base de blusa é terrível. Ó, vou passar com o dedo antes. Gente, eu tô com a mesma sensação. É? Uhum. A mesma sensação de que ele tá sugando minha base. Eu vejo muito longo, sim. Não sei, pode ser o estilo das cerdas. Mas eu tava com expectativas altíssimas nesse pincel. Eu quero saber o que vocês que têm esse pincel acham. Eu quero usar mais esse pincel em outras ocasiões pra ter um aval final. Esse pincel é baratinho? Não lembro, acho que foi R$70, não é barato. Porque é um pincel único. Não é um pincel de base, sim? Não, não é. Vou passar um corretivinho com ele. Eu acho que quanto mais suja esse pincel, melhor. É. Porque ele não suga. Olha, essa maquiagem. Povo, do pincel, eu não vou dar nenhuma opinião final ainda. Eu quero testar ele mais pra conseguir concluir pra vocês o que eu achei. Então eu vou continuar testando em algum outro vídeo que eu vou usar ele. Eu falo pra vocês. Mas vamos lá. Agora a gente tem isso aqui. Essa paleta que eu achei bem legal a proposta. Porque ela lançou uma única paleta que dá pra todo mundo comprar. E não várias paletas de iluminador. Tipo, com três tons pra pele clara, três tons pra pele negra. Então a gente tem aqui um tom de rosa, o tom dourado e um tom de bronze bem escuro. Vocês estão vendo o swatch. E ele é ultra brilhante. Me lembrou muito o iluminador que ela lançou, que é solto. Que também é muito brilhante. Agora eu vou usar o quê? O dourado. Vou misturar aqui. E vou tentar usar esse rosa de blush. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai devagar. Ó. Ai, gostei porque ele não acrescentou tanta cor. Não escureceu minha pele, né? Porque aqui ele é bem escuro na paleta. Olha que lindo. Oh, God, this is so good. E agora eu vou pôr um pouco de rosa pra ver. Ai, o rosa, ele tem um fundinho rosinho mesmo. Misturar os dois fica tudo. Acho que não vai dar pra usar esse rosa de blush, não. Porque ele é puro brilho. Tá vendo como ele brilha? Ele brilha muito. Bem parecido com aquele outro iluminador. Em questão de nível de brilho. Agora a gente vai com o gloss. Finalmente o meu preenchimento tá assentando, gente. Ainda tá meio caroçudo aqui do lado. Tá se achando tardo ainda, irmão? Menos que ontem. É. O Botox já pegou bem mais hoje, ó. Ontem não tava, mas hoje... Você tava forçando a testa? Não, mas olha... Ótimo. Ó, antes tava super de linha aqui, ó. Como tá pegando mais... Agora aqui, ó. Pegou com... Gente, é muito estranho essa decisão. Pegou completamente, ó. Agora vamos ver aqui. Tá pegando. Mas aqui eu não vou tirar não, senão eu vou ficar sem expressão. Mas, gente, vamos lá. Opinião final. Paleta. Só antes deixa eu comentar um negócio. Comenta. O seu olho direito, né? Esse. Na verdade, o outro. Esse, esse aqui. Tá parecendo algo de Alemanha, tá ligado? Ah, por conta das cores. O vermelho, o preto, o amarelo, né? Sim, tá bem Alemanha. Tá bonito, né? Aham. Deixa eu mostrar de pertinho. Ó, comenta aí qual olho vocês gostaram mais. Paleta. Eu vou dar 10 de 10 pra essa paleta. Ela é incrível. Tem uma... Esfuma muito bem. As cores são muito pigmentadas. Eu acho que atende pra vários momentos, assim. Você consegue uma sombra. Gente, não precisa de esforço. Olha pra isso aqui. É isso. Não precisa falar mais nada. Gostei muito da paleta de iluminadores. Entrega muito glow. Sem marcar muito os poros, tá vendo? Eu gosto disso aqui. E também sem fazer aquela faixa de cor branca, que eu acho horrível no iluminador. O pincel não tem uma opinião formada. Não amei de primeira. Eu tava com muita expectativa nele. Vou testar mais vezes pra trazer uma opinião final. Gente, comenta qual olho vocês gostaram mais. E vocês que gostam de Mari Maria, eu já testei vários produtos. Mas eu vou deixar o último. O último que eu testei vários produtos da Mari Maria. Beleza, galera. Cliquem aí na tela. É nóis. Que dá.